Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Edmore Vault Battle Simulator depois de algum tempo sem trazer reacts. Estou aqui nessa passarela já começando com o Ankylosauro que já se lascou e esse daí é o Estegossauro, né galera? Ah, tem essa primeira armadilha que é uma lâmina giratória, depois tem outra lâmina em forma de anzol que também não presta e a nossa armadilha principal que são esses rolos que dá direto na lava, mano e o alvo é o nosso Javalizão. Tá, beleza, é Triceratops, Herbívoro, Gordão, só os dois Ih, rapaz, esses gordão não vão passar nunca. Vamos lá, amigões Ih, perfurado, mas passou. Passou e agora vai pra armadilha giratória ou não vai conseguir? Vamos, mano. Ah, não, no último. Caraca, quase conseguiu. Tá, esses aí são os animais pré-históricos Bora lá, animais pré-históricos. Passou, passou. E vamos pra armadilha de rolo Cara, essa armadilha de rolo, quanto maior a unidade, melhor. Olha, passou Que isso? O Tigre Dente de Sabre vai vencer? Caramba, que legal, mano. Vitória do Tigre Dente de Sabre Nossa, o leãozão e o cachorro lá do Harry Potter. Aquele cachorro que guarda a pedra filosofal do primeiro filme lá Não é esse daí ou será que é outro? Será que eu tô confundido? Não sei, galera. Só sei que o leão venceu. Caraca Palmas pro leão. Olha o Bloop, mano. Caraca, ele vai destruindo tudo. Bloop mito. Caramba, Bloop, seu doidão, mano Será que ele vai vencer? Vamos lá, Bloop. Nossa, vitória do Bloop, galera Caraca. Próximos desafiantes Esse é o Teresinossauro. E aquele lá é o Paxefalossauro, galera Se lascaram. Caraca Ah, muito pequenininho. Quando é muito pequeno, não consegue passar Ah, vai passar. Passou. Só porque eu falei, galera Dá uma cabeçada e elimina o porco Boa demais. E agora, pra finalizar Temos o nosso herbívoro gigantesco O Brachiosauro O rei dos herbívoros dos dinossauros Mano, e também temos um louva-a-deus Bem ruizinho ali, ó Só pra formar o Tibre, né, galera Bora ver se ele vai vencer Ou não, eu falo que não Bora ver, galera. Foi desano Igual um doidão Galera, já deixa o like e se inscreva no canal Mas se vitória não, perdeu Perdeu bonito. Nossa, esse louco Galera, esses são os dois últimos Dossauros, a gente já passa pro próximo Desafio Que loucura, né, galera Eu achei que o herbívoro lá ia vencer Ô, louco Passou reto em gol besta Alô, conseguiu Vitória, galera Bora pro próximo desafio Esse é o nosso segundo desafio A nossa segunda passarela Com armadilhas E temos o alvo, esse Gorilinha bem puto, né Esse é o que faz cocô, né, galera E joga Ele é doidão demais E galera, ó Tô de volta com o react de Elmore Vault Battle Simulator Então se você tava com saudade Desses reacts Já comenta aqui embaixo nos comentários Saudade, beleza? Saudade é a nossa palavra secreta De hoje E seguinte, mano Bora ver esse super desafio Com essa super passarela Bora lá, lobisomem Gorgon e gigante da colina Já deixa o like Já se inscreve aí Caraca, temos Uma armadilha de lâmina Duas armadilhas de lâmina Temos três ou não? Ah, daí temos armadilhas de bombas Temos perfuradores automáticos Caraca, velho Que é que o lobisomem vai vencer? E depois temos alguma coisa Temos uma queda Ah, com um espilossauro gigantesco bocudo Boca aberta gigantesca Ninguém venceu Mas pelo jeito não tá tão difícil não, galera Não tá tão difícil Gorilões O primeiro é o Wolverine Vai passar ou não? Passou O segundo vai passar ou não? Passou E o terceiro vai passar ou não? Passou também Fácil, galera Tá fácil Não tá tão difícil as armadilhas não Bossa Essas de bomba todo mundo passa Só se for um cara muito besta Que não consegue passar Tipo esse daí Passou Daí agora temos essas Esses perfuradores automáticos Que deu bem no pescoço E agora Essa é a parte que ninguém passou ainda Tem que dar um mega num salto, ó Mas se o cara dá um salto Pra cair direto na boca do espilossauro Daí não dá certo, né, galera? Vamos ver se esse amigão tem salto Não tem salto Direto na boca do espilossauro Milhões de esqueletos, mano Caraca Eu acho muito massa Quando esses esqueletos Porque eles são destruídos De uma forma totalmente diferente, né, galera? Os ossos se explodem e tudo Olha isso O negócio é bem louco mesmo, galera Ó Ih, mas eles são com sorte, hein? É que essa passarela Ela é fácil, mano Ela é uma passarela Realmente muito fácil Esses vão ser os primeiros A chegar lá Pelo menos um desses esqueletos Tem que chegar, né? Caraca, mano Ó Estão muito sortudos Pelo menos metade deles vai chegar Caraca Abriu a boca Ah, quem vê que ninguém vai chegar Vai ser sacanagem se não chegar Pelo menos um amigão Aí, ó Pelo menos um doidão tem que chegar Levantaram Agora é só Ih, tem essa armadilha aí Essa armadilha vai atacar eles longe Puts Puts Pelo menos um jogo Ah, não Pelo menos um jogo Chegou Ah Chegou, amigão Só ele Caraca Que louco, mano Esse O outro passou reto Desafio impossível, mano Que isso Bora pro próximo Bem-vindos ao Terceiro desafio Com armadilhas E agora, mano Olha essa passarela Bora ver Eu já falo pra vocês Se vai ser mais difícil Que as duas primeiras Não deu tempo de analisar Temos um javali Daí temos isso daí E isso elimina fácil Esse Ih, esse elimina muito também, galera Galera Vai ser bem difícil Vai ser mais difícil Que o segundo Mas eu acho que não vai ser Mais difícil que o primeiro Bora ver Vamos ver o gigante Da colina Como ele vai reagir Já vai levar, ó Vai levando pra escoço já, mano Já levou E o Gó Ah, os dois eram sorte Beleza Agora um pelo menos vai, ó Foi Agora o Gorgon Gorgon, você vai nessa Você Ah Foi Olha, conseguiu passar Que pulador Levantou E agora vai Para a terceira armadilha Essa é a armadilha final, galera Dessa armadilha aí Poucos vão passar Montegumer Caracazubabão E temos o nosso Luidão O Luidão já se amassou E os dois outros passaram Bora lá Olha o Zui Vai nessa Ah, cara Eu achei que essa armadilha Ia ser muito mais difícil Mas o pulo deles dá conta, né E só o Montegumer Que se lascou Ó Essa daí É a que vai eliminar Todo mundo, galera Ele é muito grande O pulo não dá conta Eles vão se lascar bonito Esqueletão Esqueletão tem um salto bom Vamos ver se ele vai conseguir passar Caraca Esqueletão passou O alma penada Passou também Ó Ih, rapaz Tem pulo lá É bem ruim Vai ser triturado Ih, manos Triturados Bonito Verdão de um milhão de olhos Venom E só O Venom vai se lascar Um, dois, três E Passou, louco Vai Passou E o Venom se lascou Cara, eu não sei Ele tem pulo Bora ver se esse cara tem pulo Tem pulo sim Caiu de pé Mas já caiu de cabeça no chão Levantou Não vai levantar Ele não foi atingido Vamos, Wiggle Acelerou Vai bordar o porco E vai ser vitória Bob Esponja Calça Quadradona Na verdade é um Bob Esponja Do humano, né Robin e Tear Os três desafios foram bem difíceis de alguém vencer, hein, galera Que isso Os caras são muito ruins Vamos, Robin Ó, o Robin, mano Esse Robin é esquisitão, né, galera Vai dar um pulão Se lascou Que isso, mano Mano, tô gostando que tá vindo bastante modificado Azulão Formigão Cartoon Dog E Carneficina Bora lá, amigões Na verdade, um já ganhou, né O Vernão ganhou esse desafio E agora a gente tá esperando esses amigões aí, ó Vamos ver Caraca, ninguém vence, mano Vai Ih Se lascou Esse se lascou Vai ser triturado Caraca, mano Difícil demais, mano Galera Pra finalizar Os desafios com armadilhas Eu tenho esse bônus, mano Olha que massa Esses desafios, hein Caraca Tem uma roda de rato Muito bom Tem uma titanoboa, mano Uma bomba na cabeça E temos um titan Que bichécio Louco, manos Que louco Bora lá Já começar com esse modificado Azul Babão Vai conseguir passar Robin e Venom Bora ver, amigões Ih, rapaz Os dois se explodiram Mas o Azul Babão tá vivo Mas ela vai levar Caraca Mano, tá massa esse desafio, hein Cabritão Javalizão Bora lá E Tigrão E Ursão Nossa, velho Tá difícil, hein Tá difícil essas armadilhas Caraca O Javali é muito rápido Bora ver Ele vai conseguir Nossa Foi, mano Que massa essa armadilha A roda do rato Tá massa, hein, manos Ó Gigantesca Vamos, Javali Ah, titanoboa, galera Deu Eliminou Eu acho que eliminou Caraca Se ela não acerta a mordida A bomba explode Consequentemente vem Olha o Tigrão Vai chegar Nossa, mas esse besouro Cabeçudo Rola a bosta Vai ganhar dele fácil Fácil, fácil, galera Perdeu É claro, né Manos, o Boxe Bu Fazia tempo que eu não via ele, hein Caraca, fazia muito tempo que eu não via o Boxe Bu, mano Ih, mas ele é muito lento, galera Se bem que os outros dois já se lascaram, né Então tá tudo nas mãos do Boxe Bu Lento demais Nem pulo, tem Galera Seguinte Esses são os últimos desafiantes Se vocês gostaram do vídeo Já deixa muito like Bora bater a minha dica dos likes Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Comenta a palavra secreta Que eu falei no começo do vídeo Cara, eles podiam vencer, né É que o problema É que o bichão ali na frente É muito bom Ó, o Montgomer se lascou Mas os... Ah, galera Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau